E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez, mais um vídeo aqui para o Vida de Advogado. E o vídeo que eu queria fazer hoje, falar um pouquinho aqui para vocês, é que nós temos que ter persistência. Sabe o que é isso? Não desistir. Principalmente quando algum colega ou quando alguém chega para a gente e fala Ah, mas você não vai conseguir, isso é difícil. Ah, tem muita decisão ao contrário, contrária e blá 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 blá. Eu estou falando isso por quê? Porque no final do ano passado, não, retrasado, eu tive uma forte chuva aqui na região e acabou queimando vários aparelhos eletrônicos, tá? Televisão, videogame, computador, etc, etc. E na época eu estava desempregado. E a CPFL, falei mesmo, exigia um laudo específico para poder ressarcir você. Cada laudo deste, as pessoas aqui, dos técnicos, cobravam cerca de 80 reais. E eu não tinha, gente, não tinha. Se eu gastasse 80 reais por equipamento queimado, eu ia ter mais prejuízo ainda. Então eu acabei não fazendo esse laudo e não apresentando o laudo dentro do prazo. Só que daí depois eu comecei a trabalhar, as coisas começaram a melhorar e eu fui atrás disso. Arrumei minha televisão, o computador não teve chance, a fonte da Xbox eu troquei. Enfim, e eu consegui obter esse laudo. Paguei pelo laudo, claro. E mandei para eles, falei, olha, tá aqui o laudo da vistoria que vocês fizeram e eu gostaria de ser ressarcido. Nem resposta me deram. Ok, não preciso nem contratar advogado, né? Entrei em causa própria. Entrei em causa própria, chegou o dia da audiência e eles fizeram uma proposta de acordo e me reembolsaram. Eu estava pedindo cerca de 4 mil e pouquinho. Eu acabei fazendo o acordo com eles em 3 e 500. E eles já até pagaram. Então, assim, fui ressarcido do prejuízo que eu tive. E era uma ação que todo mundo falava que eu não ia conseguir, porque foi oscilação de energia, porque foi raio, porque foi caso fortuito. E, na verdade, não foi raio, tá? Quando aconteceu esse problema aqui, foi oscilação de energia. Eles ressarciram minha mãe, que mora na casa do lado, ressarciram minha vizinha. Agora, eu, por que eles não me ressarciram? Porque eu entreguei os laudos que eles pediram fora do prazo? Isso não quer dizer nada. Então, eu acabei fazendo acordo e consegui. E, com certeza, se o processo fosse a julgamento, eu também teria ganho. Afinal de contas, eles não estariam fazendo acordo em algo que eles teriam chance de ganhar. Concorda? Mas, então, é isso, gente. É persistência. Eu sempre trabalho com o não. Tipo, o não eu já tenho. Então, eu sempre tento. Mesmo que falem pra mim, ah, você não vai conseguir, não vai dar certo, tudo bem. Mas, eu tentei. O não, eu já tenho. Agora, é óbvio que se for uma coisa impossível, como um amigo meu estava falando ontem de uma pessoa que quer revogar a adoção, daí eu oriento o cliente, olha, isso daqui é impossível, não existe. Mas, se ele insistir em entrar, tudo bem. Então, ó, paga meus honorários, vou entrar, o senhor que está pedindo, você que está pedindo, e, se não der certo, eu avisei. Deixa a pessoa bem ciente antes. E ainda tem alguns casos específicos que eu faço até a pessoa assinar junto a petição, se for o caso. Isso quando o processo era físico, agora eletrônico é mais complicado. Mas, eu sempre coloco, segundo o autor, de acordo com o que o autor, sabe, sempre a pessoa que falou, não sou eu que estou inventando, né. Então, é isso, gente. Persistência. Tem que persistir, tem que tentar. O não, você já tem. Isso vale pra tudo. Prova da OAB, reprovação em exame, seja ele qual for. Por favor, tenta, tenta que uma hora dá certo, ok? É isso aí, pessoal. Obrigado pelos comentários. Tem vários comentários aqui nos vídeos, eu ainda não tive tempo de responder. Vou ver se agora, no feriado da Páscoa, Semana Santa, eu consigo, tá bom? Muito obrigado pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelas mensagens. Enfim, estou crescendo aqui no canal, graças a vocês. Muito obrigado, valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.